E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do inscrito. PicPay, cupom sonho. Vamos depositar 100 dólares. Vai entrar 140 e bora. Alô, já live vai até tarde? Essa live de agora não vai até muito tarde não, porque eu preciso acordar amanhã cedo. Preciso resolver um monte de BO. Hoje saiu a vistoria da casa, irmão. Porra, imobiliária é muito pilã. Velho, eles estão querendo que eu tenha que fazer toda a invernização das portas e da escada da minha antiga casa, velho. Uma casa de tipo 15 anos de existência. E eles querem que eu invernize a porra toda. Ninguém nunca invernizou. Agora eu vou ter que invernizar. Que absurdo, velho. Dá para contestar isso? Deixa eu fazer uma breve pesquisa. Manutenção é de... Ah, isso aí não é manutenção, porque invernizar a casa, né? Concertos estruturais é pelo proprietário. Ou invernização seria como se fosse uma manutenção da casa? Mano, sabe o que é bizarro? É que tipo, uma invernização dura muito tempo, certo? Os caras nunca invernizaram essa casa. Só quando construiu. Aí agora quem vai ter que invernizar é eu, depois de 15 anos que essa casa existe. Porra, isso é bizarro, velho. E tô entregando exatamente igual quando eu entrei. Só que agora, irmão, o jardim tá tipo, com uma grama... Não tá feito o jardim, mas tá com uma grama na moral, sabe? Sabe quando começa a crescer um pouquinho? Eles colocaram o que eu preciso fazer até o jardim. Velho, eu vou falar pra vocês o que eles mandaram fazer. É bizarro, eu tô indignado. Sala, reparar o ar que não está gelando. Tinha um ar-condicionado extremamente velho na casa. Uma bomba de um ar-condicionado. O ar-condicionado tá funcionando, só que para a imobiliária o ar não está gelando. Eu vou mandar o rapaz do ar-condicionado dar uma olhada nisso, foda-se. Fazer a troca do azulejo que está trincado. Não existe azulejo trincado. Eu vou pedir pro rapaz imobiliário me mostrar o azulejo trincado. Fazer o reparo da janela do vidro temperado. Não tenho o que fazer reparo nisso, porque tá exatamente como eu peguei. Retirar o adesivo antiderrapante da escada. Eu colei um adesivo antiderrapante com medo de escorregar na escada. Ela é lisa, às vezes ela escorrega. Eu coloquei adesivo antiderrapante na escada inteira. Muito good. Adesivinho bonitinho. Eles estão querendo que eu tire esse adesivo antiderrapante, sem problema nenhum. E invernize a escada. Fazer a limpeza da casa inteira. Tá sujo porque eu mandei pintar. Eu não sabia que eu tinha que limpar a casa. Fazer o jardim. Reparo no boiler. Proprietário já tem a relação das peças que precisa. Eu posso mostrar pra vocês a condição que estava o boiler da casa? Isso daqui era em cima do meu quarto. Esse é o boiler da casa. Ele subiu no telhado. Ele subiu, ele levou os pedidos pra limpar isso daqui. Isso daqui era em cima da casa dele. Cresceu o mato no boiler dele. Ele tá querendo que eu pague pra arrumar esse boiler do demônio. Essa foto, inclusive, quem tirou foi ele. Ele tirou essa foto. Irmão, eu não vou pagar esse boiler, mas nem fudendo. Ou eu vou pagar e processar. Vou falar que eu fui... Como que se diz? Quando você está sendo lesado por alguma decisão do imobiliário. Em teoria, eu tenho que fazer o que a imobiliária pede. Eu posso questionar, mas eu tenho que fazer. Posteriormente, eu posso processar se eu achar que eu estou sendo lesado. Estou sendo coagido. Exato. E aí tem um... Foi muito engraçado o que tem ali no laudo de vistoria quando eu entrei. Sabe aquele suporte pra colocar o papel higiênico no banheiro? Tá escrito no laudo de vistoria de entrada. Suporte de papel higiênico quebrado. E agora no laudo de vistoria de saída. Trocar o suporte de papel higiênico que está quebrado. O bagulho está falando que está quebrado. Quando eu entrei, eles querem que eu troque quando eu vou sair. O que é isso? Diga-se de passagem. A casa está toda infiltrada por causa de dano estrutural da própria casa. Todos os armários mofados por dentro. Eles estão querendo que eu arrume os armários. Eu vou bater o pé contra isso porque é dano estrutural. E se caso for necessário, eu chamo o engenheiro pra fazer todo esse laudo pra mim. A dona da imobiliária falou pra mim. Eu tenho em conversa tudo registrado. Graças a Deus, eu salvo tudo. Ela falou. Marcelo, mascara essa casa que você vai ter menos dor de cabeça. E aí a gente vai alugar pra outra pessoa. Depois o dono vai ficar satisfeito e você fica satisfeito. Só mascarar, passar uma massa corrida e tá tudo certo. E aí na mensagem de baixo eu questionei ela. Falei, ó. Se você tá falando pra eu mascarar a casa, quem me garante que essa casa já não tava infiltrada quando eu entrei? E eu perdi muitos móveis por causa disso. A minha cristaleira tá toda mofada atrás. O quadro da sala tá todo mofado atrás. Ela falou. Não, eu conheço o proprietário. Eu conheci a propriedade antes. Você não pegou essa casa mascarada. Aí eu questionei novamente. Mas você mandou eu mascarar. Como que eu vou confiar em você? Nossa, velho. Tá sendo muito estresse isso, velho. Tá sendo muito desgastante pra mim essa questão de entregar essa casa. Puta que pariu. Porque sabe quando você sente que você tá sendo feito de otário e você, tipo, questiona e a imobiliária fica meio que assim. Calma, senhor Marcelo. Estamos aqui para ajudar ambas as partes. E, tipo, tomar no seu c... Ajudar ambas as partes, o cacete. Mano, eu vou tentar pegar essa flip e borear o forest pra ele. Nossa, velho. Tá sendo muito desgastante. Mano, o que mais me deixou revoltado foi o proprietário da casa ir ver a casa. Falar que o boiler tinha sido destruído pelo mato e ainda dá risada. Falou assim, nossa, o mato destruiu o boiler. E aí chegar pra imobiliária e falar, não, ele vai ter que pagar as peças de reposição do boiler aí pra gente consertar o boiler. Aí eu fiquei maluco. Será que pega essa faquinha, velho? Já tô fruto. 3.33 você já teria pego. Nossa, mas eu meti o louco também, né? Fui numa faca de 175 dólares. Vai com calma, Saulão. Não, meu, eu tô indo com calma, pô. 1.50%. E, mano, um bagulho que me deixa meio... Ai, paga então. Então paga, flipzinha, borear o forest. Tá lá. Profite no meio da tiltação da troca de imóvel, né, velho? Sair da casa alugada, vir pra uma nova casa alugada. E se já aconteceu algo semelhante com você, você deve estar entendendo a raiva que eu estou passando. Saulo tiltado tem sorte, eu que tenho, velho. Profitezinho, clipizada. Sim, entendo sua raiva. Ó, ele já aceitou a faquinha aqui. Essa faca veio minimal wear e vale 1.200 reais. Chama no profite. É o profit tiltado, velho. É o profit tiltado. E sabe o que que é foda? Eu sou leigo nessa questão dos meus direitos sendo um inquilino. Eu sou leigo na questão dos meus direitos. Então eu busco quem pra saber dos meus direitos? Eu busco a imobiliária. Porque em tese ela vai defender os meus direitos. Tipo, é um intermediador. E aí a imobiliária é sacana, saca? Isso que é o foda. Ah, mas ainda tem 28 dólares aqui. Dá pra sonhar com uma luva? Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 10 caixas... Nossa, abri errado. Abri a de faca, velho. Era pra ser a de luva. Ah, mas não ia vir a luva de qualquer jeito. Pronto. 5 de luva agora. Do boiler e do jardim que eu fiquei muito puto. E a invernização da escada. Isso aí eu fiquei maluco de puto. De puto. Deserte Igo Ocean Drive. Mais uma aí. 15 dólares. Então no total forramos pra ele quase... Eu acho que passou dos 200 dólares. Vamos pegar ela e vamos somar tudo. Lembrando, guys. CSGO.net cupom sonho. E esse virou o melhor drop da conta do inscrito aqui no site. Ó, mano. Ainda tem aqui a Deserte Igo Ocean Drive que ainda não chegou. Mas vamos dar uma olhada aqui nela. Por esse valor de 15 dólares. Well Worn. Ou uma Battle Scared. E o preço é muito semelhante. Uma é 81 e a outra 86. Vamos colocar tipo 84 reais aqui. Mais a faquinha que a gente ganhou pra ele de 1.211. Temos aqui 1.300 reais praticamente. Simplesmente com depósito de 100 dólares a gente fez 260 dólares na conta do inscrito. Isso é CSGO.net. Contamos muito com a sorte. E é óbvio que o cupom sonho ajudou demais. Chama no Profit. E agora vamos dar uma olhada na skinzinha dele lá dentro do jogo. Ele falou que nunca teve fa... Agora tem, né? Nossa, mano. Olha só. Não tem um detalhe. Puta que par... Muito clean. Muito clean, velho. Parabéns, meu lindo. Agora aproveite sua nova faquinha aí no CS. E, guys, nesse vídeo aí teve muito assunto sobre casa. Né? Vocês viram que eu tô até... Porra. Acabado. Né? Mentalmente. Só de pensar nessa porra. Mas eu só quero me livrar disso. Vai acabar que eu devo mandar envernizar essa porra. Mesmo fazendo coisa que não é obrigação minha. Mas tá tudo certo. O que importa é a paz na vida, né? Bom, mas... De novo indo nessa. Deixa o like se você gostou do vídeo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Ui. Tchau, mas eu também. Tchau, mas eu também.